Música Fala meu povo! Doze aqui outra vez e sim galera com mais um vlog pra vocês e olha só Hoje eu queria comentar com vocês um pouco da escassez de jogos do canal O que que tá acontecendo hoje? Qual jogo que você tá fazendo no canal recentemente? Qual jogos que você tá fazendo séries no canal? Bom, vocês sabem, eu tô fazendo Bully, tô fazendo Starbound Tô fazendo aleatoriamente o Spore, mas tá quase virando uma série devido a tantos pedidos que a galera quer E tipo assim, por que esses jogos assim? Na verdade esses jogos são Spore antigo pra caramba, Bullion antigo pra caramba E o Starbound é o único que é o mais lançamento assim Mesmo assim não é o nível de jogos do canal, os jogos mais hardcore assim que vocês estão acostumados aqui Por que isso tá... Por que que isso tá acontecendo? Na verdade o que tá acontecendo é o seguinte Como a Microsoft lançou agora o seu console novo, o Xbox One, que vocês já viram aqui no meu canal Tanto unboxing como gameplays e séries O que acontece? Esse videogame ele tá tentando fazer com que esses jogos peguem, né? A Microsoft quer que eles peguem Por enquanto eu não tenho PS4, não fui maluco ainda de dar 4 mil Mas como eu já disse pra vocês no vlog passado, o PS4 tá chegando e tá passando por um processo muito semelhante Ou seja, não estão lançando jogos agora, exatamente agora Esse mês de janeiro é bem fraquinho Fevereiro também é bem fraquinho A partir de março começam a lançar jogos fodásticos pra esses consoles Por que que eles estão fazendo isso? Pra que os jogos que já existem possam pegar Pra que a galera possa comprar esses jogos E saber a potência desses consoles, né? Bom, por conta disso eu tô fazendo Sport, tô fazendo Starbound, tô fazendo Bully E não tô fazendo nenhum outro jogo Queria tentar até o Vampire da Mascareta Eu já falei pra vocês Ainda não consegui Eu tava meio sem PC esses dias Tava fazendo a instalação de HD Tava reformulando PC Por isso que nesses dois últimos dias só tiveram dois vídeos em cada um Um vídeo no caso, né? Porque eu boto dois vídeos por dia no canal e só teve um É assim mesmo, acontece Mas agora eu já estou de volta e já posso colocar dois dias Com relação às live streams também, galera As live streams a gente vai fazer Eu vou tentar marcar já neste domingo com vocês Então fique ligado Eu vou fazer um vlog só pra convidar a galera pra live stream E agora eu queria mostrar um pouco do meu setup Entre aspas pra vocês Bom, eu vou mostrar um pouco das coisas que eu tenho Tá tudo muito bagunçado, tá galera? Então vocês vão poder ver como é que funciona aqui A minha casa em relação ao canal Vamos lá, segura aí E olha só, galera A primeira coisa que eu tenho que mostrar pra vocês É a minha janela, olha só Tá de tarde, entendeu? Tá amanhecendo Tá amanhecendo, é foda, velho Tá anoitecendo, na verdade E essa aqui é a janela que eu uso Pra iluminar o ambiente Quando não tem janela Olha só Dois abajus E aqui, vocês veem aqui Eu tenho o Vadimeco Que é o meu Óbvio que equipamento fantástico, velho O Vadimeco Isso aqui, na verdade, galera É a constituição do nosso Brasil Com todos os códigos Todo mundo sabe aí que eu estudo direito, né? E vocês olhem aí Aqui nós temos o código civil Que bosta, não Para de mostrar isso Que eu tô nem aí E o meu caderno que tava servindo aqui De suporte Meu caderno do Flamengo Todo mundo sabe Eu sou flamenguista também O suporte pra câmera Que vocês estavam vendo eu gravar agora Virando aqui Vocês vão ver logo de cara aqui Um telefone Um roteador E um Playstation 3 Que é o que eu tenho utilizado ultimamente Pra assistir meus vídeos de Netflix Por que, galera? Assistir meus vídeos de Netflix Porque o Netflix eu coloquei no Xbox One E eu vou mostrar logo logo ele pra vocês aqui Olha só Aqui estão os controles do Xbox 360 O Xbox 360 tá aqui logo ao lado da minha placa de captura Como vocês podem ver aí E ali eu tenho aqui um aparelho de Sky E um DVD velho ali Que tá meio jogado Alguns discos que eu tenho E olha só Minha TV também É uma TV 40 polegadas da Samsung Mas olha só O Netflix, como eu dizia Eu botei no Xbox One E o Xbox One ativou aqui o controle do ar-condicionado E eu botei no Xbox One, cara E o Xbox One travou Eu não conseguia mais gravar no Xbox One Porque ele ativou um sistema de proteção Para o Netflix, no caso Porque se não Qualquer pessoa pode gravar os filmes do Netflix E comercializar, por exemplo E aí, por isso O meu Xbox One aqui Vocês veem que bonitão Tá meio marcadinho aí, né? Mas marcadinho de dedos, né? Normal Você vê que Se você chegar bem pertinho dele Pra ver se vocês ouvem um barulho Não sei se dá pra ouvir Ele é bem silencioso mesmo Ele está em stand-by Modo stand-by Eu vou dar uma ligada nele pra vocês verem aqui Liguei aqui meu headset também E mostrar aqui com a TV Também Vocês queriam ver o meu setup Vocês vão ver o meu setup E como eu gravo os vídeos Vocês vão ver aqui agora Olha só Alguns jogos meus aí Que vocês estão vendo The Last of Us GTA V Splinter Cell Alguns jogos de Kinect Agora nessa sala Já não posso mais utilizar o Kinect E olha só, galera Vou mostrar pra vocês aqui Aqui o meu PC, né? Também aí com Windows 8 Olha como ele tem que ficar Por que ele fica assim E não aqui no suporte Que seria adequado pra ele Estão vendo aí? Esses bloquinhos rosas aqui Que vocês estão vendo também São os bloquinhos que eu mando Salve da galera Olha só Matheus Ribeiro Arantes e Edu BGamer Um salve pra vocês aí Faltavam vocês esses dias aí Esses bloquinhos rosas, né? Um relógio ali que eu uso pra marcar o tempo De algumas gravações que eu faço no PC E olha só Por que o PC fica desse lado, galera? Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui agora Eu tenho que utilizar este banquinho aqui Olha só Vocês vão ver a posição que eu gravo Coloco a placa aqui E vou ligar ela pra vocês verem Você vê que a gente tem que pegar ela aqui do PC Olha só o cabinho Olha como é, velho Porque são dois cômodos diferentes, né? Se vocês não repararam São dois cômodos diferentes, olha Então eu tenho que ficar Não tenho muito espaço Olha só Acabamos de ligar aí A nossa placa de captura Olha só como eu tenho que trabalhar, galera E eu tenho que ficar nesse espaço aqui Vou colocar a cadeira pra vocês verem Olha a cadeira Olha a cadeira Eu fico aqui jogando Com a TV girada pro meu lado Obviamente Vou mostrar pra vocês aqui Olha só Olha que trabalho, galera Que eu tenho pra gravar Eu tenho que gravar daqui Tanto as minhas live streams Como os meus gameplays Sempre foi assim De console, galera Olha que bosta, velho Imagina aí Que merda do caramba Então o Noze fica aqui, ó Parado aqui E jogando Olhando pra lá Por causa da placa de captura Também, né? Sempre foi assim Sempre tive que gravar daqui Porque antes eu gravava o áudio de PC Também, né? No caso do meu headset aqui Que vocês... Vocês querem ver o meu headset? Olha o meu headset Muita gente perguntou Qual o seu headset, Noze? Olha isso aqui, galera Todo quebrado Todo malamanhado Todo arrebentado Mas vocês tem qualidade Na hora de ouvir Por que vocês tem qualidade? Porque esse aqui Também é o meu controle do Xbox 360 Que eu uso, por exemplo Pra gravar o bule Ele não é original, ó Mas ele é bem legal Ele acende uma luz bem bonita Aqui Nesse botão aqui E deixa eu ver o que mais Olha só Bom Minha anteninha de internet Porque é Wi-Fi Eu uso Wi-Fi no PC Mas como tá bem próximo Do roteador que fica ali Vocês podem conferir Olha só Vocês veem que já A gente foi falando aqui E o tempo meio que escureceu Olha só Já escureceu bastante Eu vou desligar os abajus aqui Perdemos bastante de iluminação Vocês veem Vou fechar aqui agora a cortina Então vlog é mais de dia Vocês viram aí, né? Beleza Será que a Monagia Operei essa câmera direito hoje? Então Nossa TVzinha é tudo E o Playstation 4 Que deve ficar aqui No lugar desta belezinha aqui Que por sinal Eu devo vender, certo? Talvez eu faça um vlog aí Pra vender o meu Playstation 4 Assim como eu estou vendendo A minha placa de captura A primeira delas Que vocês conferiam Os gameplays antigamente, certo? Se você quer começar o canal Pode ser um bom pra você Espero o vlog de venda dele Beleza É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Então deixa eu só virar pra mim de novo Opa Aê Espero que vocês tenham gostado Então galera Se você gostou Então você já sabe, né? Dá joinha, favorita Compartilha nessas redes sociais Me adiciona no Facebook E a gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se você não tiver Muito obrigado Não esquece de curtir A página do nosso do Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos E é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fuuuui E aí